A maioria dos estudantes que vão fazer o Enem não tem como objetivo ser professor. De acordo com o Ministério da Educação, a procura por cursos de licenciatura é a que menos cresceu nos últimos anos. O Brasil tem hoje mais de 30 mil cursos de nível superior. Eles são oferecidos em 2 mil instituições. O Censo da Educação, realizado pelo MEC no ano passado, revelou que de 2001 para 2011, houve aumento de 124% no ingresso de brasileiros nas universidades. Os cursos tecnológicos registram a maior procura pelos alunos, um crescimento de quase 12% de 2010 para 2011. Em contrapartida, o número de matrículas nas licenciaturas cresceu apenas 0,1% no mesmo período. E são justamente elas que formam os nossos professores. A desvalorização social e salarial são alguns motivos para a baixa procura, segundo este professor. Em vez de ser professor, ele prefere ir para uma outra profissão que vai garantir para ele um salário melhor. E a outra questão é a questão do ambiente de trabalho do professor. Que vem sofrendo muito a questão da violência, da insegurança do próprio trabalho do professor. Na UFMG, a principal universidade federal do estado, as matrículas na licenciatura caíram 4% de 2010 para 2012. Os cursos de física e química são os menos procurados. Já neste centro universitário, que desde a década de 60 oferece a modalidade, as turmas de diferentes áreas são integradas para não haver o fechamento pela falta de estudantes. Cíntia está no primeiro período de letras. A mãe dela não aprova a formação pelo baixo retorno financeiro do mercado. Mesmo assim, a futura professora quer batalhar pela profissão. Tem que ser otimista, tem que tentar mexer, tentar mudar o aluno, tentar mostrar para ele que a escola não é aquele monstro, não é um lugar para oprimir, um lugar para punir. Tem que mostrar que aquilo é o caminho para ele mudar a vida dele e a vida da comunidade, da sociedade. A falta de profissionais licenciados já é uma realidade. Você pegar nessas áreas mais específicas, física, química, biologia, a própria matemática, as escolas estão tendo uma dificuldade muito grande para encontrarem esses professores, principalmente as escolas públicas. Para Ana Paula, ainda há esperança. Ela faz a licenciatura de matemática pensando na transformação social. Você investir nesses futuros talentos, você ver lá na frente que aquele foi um aluno seu que está sendo hoje, com aquele grande mérito e que você fez essa contribuição, acho que é o maior mérito que um professor pode ter na vida. Com certeza, né? Agora, de acordo com os especialistas, o desinteresse pelos cursos de licenciatura preocupa principalmente por causa do futuro. Se a tendência atual continuar, pode faltar professores no país. Bom, nós vamos conversar agora com o coordenador do Colegiado Especial de Licenciatura da UFMG, o João Valdir de Souza, que está aqui com a gente. Boa tarde, João. Tudo bem? Boa tarde. João, esse cenário que a gente está pintando, assim, baseado em cima da docência, ele é sombrio mesmo? Infelizmente, é bastante sombrio. Há uma desvalorização da docência e, primeiro, a gente precisa dizer, então, de qual é o cenário que faz com que os cursos de licenciatura sejam tão... Tão pouco atrativos, né? Se revela na menor relação ao candidato Wagner nos vestibulares, no menor número de titulados. Entre os titulados, é menor, é pequeno o número daqueles que terão a sala de aula como destino ocupacional. E entre os que vão para a sala de aula, é muito grande o número daqueles que só estarão lá até encontrarem outra coisa melhor para fazer. E o que é que trouxe esse cenário, essa construção desse cenário que você acabou de nos responder? A realidade é muito complexa, mas eu destacaria três elementos principais que eu acho que nos permitem alguns elementos para explicar esse cenário. O primeiro e mais visível é a questão salarial. Numa economia em expansão, outras atividades permitem um melhor rendimento salarial e, talvez, até com menor esforço. Então, quanto mais expande a economia, maiores são as oportunidades ocupacionais em outras áreas mesmo para os formados na licenciatura. O segundo é a perda do prestígio. Nós vivemos um paradoxo de uma realidade que desvalorizar a educação, mas essa valorização entra em conflito, em confronto, com as condições reais da docência, que são extremamente desfavoráveis no cotidiano da sala de aula. Mas o terceiro e o mais importante desses elementos é a perda da autoridade. Há até 30 ou 40 anos atrás, havia uma certa margem de segurança acerca do que ensinar e como ensinar. As transformações do mundo contemporâneo solaparam as bases dessa autoridade e perguntar hoje o que é formar professor não é uma pergunta, não tem resposta tão simples quanto a pergunta possa parecer. É muito mais complexo do que a gente imagina. Agora, o que a gente pode dizer? O que pode ser feito, então, para combater esse cenário, para revalorizar essa profissão, que é tão importante, porque o conhecimento é fundamental, para melhorar principalmente a questão financeira e para aumentar essa segurança também, tentar controlar essa ansiedade aí diante desse mundo tão cheio de informação. Primeiro e mais fundamental é valorizar professor e valorizar professor é pagar salário. Sem salários decentes, podemos esquecer, porque nós vamos repetir esse mesmo discurso daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Então, pagar salário decente. Não é na média salarial para os graduados, é acima da média. Ou se estabelece uma política de valorização desse profissional acima da média, ou não se tem um ponto de partida para a gente começar a reverter o cenário. O segundo é um pouco mais complicado, porque é um elemento do âmbito da cultura e significa, para além do discurso que diz valorizar a educação, construir um senso, um sentimento compartilhado coletivamente, de que ir para a escola, estudar e se formar é coisa que depende, investimento, trabalho, disciplina, método, compromisso e tudo mais. E a nossa cultura atual é muito pouco favorável a esse tipo de trabalho, porque o nosso ambiente do espetáculo favorece a busca do sucesso no tempo mais curto. Como convencer esses alunos que o investimento que se faz na escola exige dele, um investimento agora com vistas a um futuro, que ele muitas vezes nem bem sabe qual vai ser, esse tem sido o principal desafio dos professores. Porque o fundamental nem é o problema de ensinar, o fundamental e mais difícil é de fato educar, que são duas coisas muito distintas. Então, temos que focar na educação. Obrigada. O principal é a educação e precisa perguntar, o que é educar hoje? Tá certo. Vamos deixar essa pergunta para o nosso telespectador pensar. Então, obrigada, Viljão, pela sua participação. Tchau.